Então, bom dia todas as pessoas que estão aqui, né, que chegaram depois que a gente começou a conversar, fazer teste de áudio com doutora Alessandra. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de Pela Educação do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Este é um ambiente de web palestras, então a gente sempre fala que esse é um ambiente de diálogo, de aproximação entre os profissionais que se colocam à disposição para trazer uma temática que tem expertise, né, biatra, neonatologista, né, tem mestrado e doutorado nessa área, atua no ambulatório de método canguru no Hospital Agamena Magalhães. É isso, doutora? Ela pode... É um ambulatório de segmento de alto risco. Segmento de alto risco. Ótimo. Então, nós estamos com uma profissional, assim, com bastante referência que vocês que estão aqui com certeza conhecem, né. Nós que somos da saúde, a gente acaba conhecendo essas pessoas que são referência para a gente em determinadas áreas, né. Então, a equipe do Núcleo de Telesaúde agradece, doutora Alessandra, a sua participação. Nós sentimos honrados, né, com a sua presença nesse momento aqui e a gente já está com várias pessoas ao vivo com a gente. Essa web também está sendo gravada e, posteriormente, ela será disponibilizada para os profissionais que, por ventura, não conseguirem participar ao vivo. Eles poderão, depois, consultar no nosso canal no YouTube. Então, eu desejo a todos que estão aqui que tenhamos um excelente momento de diálogo, de esclarecimento de dúvidas sobre o monitoramento da criança de risco em tempo de COVID. É com a senhora doutora Alessandra. Eu vou desligar minha câmera e vou ficar aqui prestando atenção, aprendendo muito também. Tá bom. Obrigada, Thalita. Obrigada a todo o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, não é, pelo COVID. Então, vamos começar realmente a abordar esse monitoramento da criança de risco em tempo de COVID, né? Durante a pandemia, né, do COVID, o mundo, ele está vivenciando um desafio na área de saúde, né, e hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o desafio de como monitorar as crianças de risco, tá? Vamos, então, trazer um pouco das principais recomendações, né, e as boas práticas dessa monitorização das crianças de risco e pincelar ao final quais são as observações nesse período da pandemia em tempo de COVID. Para começar, eu trago só esse encarte, não precisa adentrar muito nele, só para relembrar um pouco sobre a forma de transmissão do coronavírus que leva à doença COVID-19, porque é muito importante a gente estar pautado nas questões, questões fisiopatológicas para todo desenrolar, né, do nosso reflexão e da nossa discussão. Então, lembrar, não é, que são os sintomas da pessoa contaminada pelo COVID, pela doença COVID-19, são, de uma forma geral, sintomas gripais, leves, né, tosse, tosse seca, febre, sintomas secretivos, né, dores, e, em alguns casos, pode ser essa doença agravada. O principal grupo de risco são as pessoas de idade maiores de 60 anos, pessoas que tenham comorbidade ou situação de algum grupo de risco. A transmissão é por gotículas, então, a forma de transmissão, de uma forma geral, é de uma pessoa para outra pessoa, quando ela tosse, espirra, ou através de um contato de superfície. Então, todas as nossas recomendações e boas práticas vão estar pautadas em cima desse conhecimento, não é, que a gente ainda está aprendendo sobre, tudo sobre esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, mas todas as nossas ações e boas práticas vão ser pautadas em cima dessas recomendações, desse conhecimento, tá certo? Lembrar que a gente está tendo conhecimento que modifica, não é, todos os dias, a gente está aprendendo um pouco mais sobre ele, né. E aí a gente está diante de um desafio maior, a gente hoje vai abordar um desafio maior, que é aquela mãe e aquele filho, não é, que está dentro daquele núcleo familiar, onde há o nascimento de um filho prematuro ou de uma criança de alto risco. Então, isso já é um desafio por si só, um desafio muito grande, não é, é um período de transição e de crise muito intenso, muitas modificações para essa família e para essa mãe. Imagine, não é, esse momento agora do Covid. Então, nós estamos vivenciando um desafio ainda maior. Então, eu estou aqui falando para os profissionais de saúde, da atenção básica, da atenção primária e também para a atenção especializada. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é apoiar e acolher essa família nesse momento. Veja como é um desafio importante, né. E aí, quem são essas crianças de risco? Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, colocam que as crianças de risco são aquelas nascidas prematuras ou de baixo peso a nascer, que tenham apresentado asfixia grave ao nascimento, alguma que possua alguma cardiopatia com repercussão, pneumopatias, ou seja, intercorrências graves no período neonatal ou pós-natal, não é, que possam levar ao risco da sua sobrevida e que também possam ter alterações do seu crescimento e desenvolvimento, entre outros. A organização do acompanhamento é muito importante, não é? O segmento ambulatorial, o segmento dessas crianças é fundamental e o trabalho em equipe é primordial, não é? Com seus papéis bem estabelecidos e definidos para cada membro da equipe, certo? As orientações, elas seguem muito dentro de um entremeado de rede de apoio. Como eu já coloquei, a gente tem que apoiar e acolher essa família. E nós temos dentro dos nossos programas de atenção a criança, toda uma estrutura pautada nessa rede de apoio, com orientações para os pais e o segmento ambulatorial e rede social. Então, o que é isso? É um conjunto de sistemas e de pessoas significativas que compõem os elos de relacionamento recebidos e percebidos do indivíduo. Essa rede de apoio é muito importante, não é? Então, essa família vai ter essa rede de saúde onde você vai ter a aplicação do conceito de redes no contexto da saúde. E ele ultrapassa as instituições que oferecem os serviços como hospital e centro de saúde. Vai muito mais além. A gente tem que compreender toda essa rede de apoio que vai estar acolhendo essa família, tá? Então, nós temos a rede de apoio pessoal dessa mãe, a rede de apoio comunitária, a rede de apoio de serviços intersetorial e a rede de apoio institucional, que aqui eu vou estar colocando de forma mais específica, porque é nessa que nós estamos envolvidos. E é essa que a família mais precisa, que essa mãe mais precisa. Porque ela, nesse momento da pandemia, ela está perdendo a sua rede de apoio. Ela não pode contar com a sua família, com a sua mãe, com a rede de apoio dos vizinhos, da comunidade. Ela perde os serviços, muitas vezes, que poderiam estar ajudando ela. E aí, nesse momento desse desafio, a rede social institucional, nós somos peças fundamentais para apoiar e acolher essa família. Então, a rede social institucional, ela é oferecida por meio dos serviços de saúde disponíveis, nas instituições hospitalares, quando do nascimento do recém-nascido prematuro, de alto risco, e após a sua alta, pelos serviços de acompanhamento ambulatorial, que poderá ser realizado no hospital ou na unidade local de saúde. Então, nós temos esse papel fundamental. E qual é o objetivo dessa rede? A gente tem que entender, e se apropriar da nossa importância, e entender os nossos objetivos, para ver como nós somos fundamentais. Então, nessa rede, nós vamos ter como objetivo fornecer apoio técnico integral aos bebês e às suas famílias, satisfazer as suas necessidades individuais de saúde, proteger dos riscos associados à prematuridade e promover o seu pleno desenvolvimento. A rede institucional está muito pautada, como a gente já colocou um pouquinho, que eu também faço parte, sou a estrutura do método canguru. O método canguru tem uma importância fundamental para esses bebês prematuros e de baixo peso. Aqui eu vou colocar, pincelar as recomendações da terceira etapa do método canguru. Eu acho que já é de conhecimento geral, da importância de tantos trabalhos, de revisões sistemáticas, de artigos que já trazem a qualidade e a importância do método canguru para o desenvolvimento e para a plena saúde dos nossos bebês. Então, na unidade básica de saúde, a gente vai se voltar mais a pincelar sobre a terceira etapa do método canguru, que é exatamente nesse momento, no momento da alta do bebê, já que a primeira e a segunda etapa acontecem ainda intra-hospitalar. A terceira etapa, ela inicia assim, na hora que o bebê, ele recebe alta do hospital e vai para a sua casa. Então, existem alguns pontos fundamentais, alguns alicerces nessa terceira etapa que são importantes de a gente relembrar. Primeiro, na terceira etapa, é importante ter uma agenda aberta, certo? Garantir a continuidade da assistência ao recém-nascido e sua família após a alta hospitalar. Estimular e reforçar a participação do pai e de outros familiares. E aí, neste ponto, a gente depois vai pincelar um pouco a questão do momento da pandemia, tá? Incentivar a posição canguru nesse período é fundamental. Avaliar, incentivar e apoiar a amamentação e acompanhar o ganho de peso comprimento e perímetro cefálico dessas crianças, independente de ser na atenção primária ou na atenção especializada. Como ocorre o esquema de consultas na terceira etapa? O que é recomendado, né, pelas normas técnicas do próprio manual do Ministério da Saúde e do método canguru, a frequência, o número de consultas, ele deve ser realizado na primeira semana de uma forma mais intensa, né? Na segunda semana vão ser duas consultas e na terceira semana uma consulta. E isso independe de ser na atenção básica ou dentro do ambulatório hospitalar, no âmbito hospitalar. Os cuidados que nós vamos ter com essas crianças devem estar pautados, né, em avaliar o contexto afetivo do recém-nascido e de sua família. É muito importante e emocional. Detectar situações de riscos e intervir quando necessário. Observar a administração dos medicamentos prescritos. Nesse ponto, é muito importante porque vamos estar mais distantes, mas precisamos garantir que a mãe mantenha a suplementação das vitaminas e das medicações que são importantes para o seu crescimento e desenvolvimento. orientar e acompanhar tratamentos especializados e orientar o esquema de imunização. E nós temos que ter uma equipe, tá? Bem preparada para essa observação cuidadosa e global da criança, né? E da adaptação da sua família nessa nova situação, né? Dentro do ambiente domiciliar. E aí, o acompanhamento dos recém-nascidos prematuros, ele deve ser compartilhado com a atenção básica desde a alta, como a gente já comentou. E aí, e o que a atenção básica tem a ver com o recém-nascido prematuro e método canguru? Tem tudo a ver, né? O método canguru, ele já começa no acompanhamento pré-natal. Então, as unidades básicas de saúde são fundamentais para acompanhar e alertar e encaminhar essa gestante de alto risco para que aconteça o parto prematuro da melhor forma, não é? Com a melhor qualidade de assistência dentro de uma unidade neonatal que quando chega o momento, não é? Para retornar ao seu ambiente de comunidade, ela possa, essa criança, esse bebê de risco, ele possa voltar a ser acompanhado na unidade básica de saúde. Então, tem tudo a ver e tem toda essa importância, tá? E aí, tanto na unidade básica, na atenção primária, como nos nossos ambulatórios, nós temos os sinais de alerta, inclusive, aqui colocado de uma forma resumida, mas existe o acompanhamento também do método canguru para as agentes comunitárias de saúde, para as unidades básicas de saúde, para a atenção primária. Mas, de uma forma geral aqui, a gente sempre coloca que são sinais de alerta importantes que a gente possa estar monitorando e acompanhando, não é? Então, a mudança de coloração da pele do bebê, se ele apresenta uma cianose, uma pele marmória, uma palidez, se ele apresenta pausas respiratórias, e a gente sempre se preocupa com esse ponto, tá? Da respiração, do desconforto respiratório, da hipoatividade, se ele fica mais prostrado, mais molinho, tá? Se ele apresenta uma irritação intensa, recogitações frequentes, vômitos, se diminui ou recusa o peito, ou a dieta, são pontos importantes de alerta, e o ganho de peso, insuficiente, ou perda de peso, são importantes pontos e sinais de alerta que a gente tem que estar acompanhando, tá? E pra que esses sinais de alerta? Pra que a gente possa diminuir as causas mais frequentes de reinternação. A gente tem que evitar, não é, essa reinternação, essas complicações nesses bebês, que eles têm mais risco, tá? Então, as causas frequentes de reinternação são exatamente pausas respiratórias e alpineia, problemas respiratórios, como bronquiolite, resfriado, broncoaspiração, diarreias, infecções urinárias, um ganho de peso insuficiente, ou perda de peso, e a anemia, que a gente também tem que ficar vigilante pra que não tenha uma anemia grave, tá? E o período de acompanhamento do método canguru, ele vai ocorrer até a criança alcançar 2,5 kg, ou ter inserção em ambulatório do recém-nascido de risco, caso seja indicado. E o acompanhamento nas unidades básicas de saúde permanece. Tá certo? E aí, é nesse momento, aqui que começa uma nova jornada. A criança recebe alta da terceira etapa e ela vai ser encaminhada pra unidade básica de saúde e pro ambulatório de alto risco. Aqui é como se a terceira etapa passasse a bola, continuasse o jogo. O jogo não para. Vamos continuar nesse jogo com os nossos bebês. Então, a qualidade do acompanhamento ambulatorial de alto risco, ela é avaliada através das perdas, taxas de perdas ou falhas às consultas. É muito importante que a gente possa fazer esse acompanhamento de forma sistemática. E aí, a gente traz a importância nesse período de pandemia, da rede de integração da atenção básica com os ambulatórios especializados, pra que a gente não deixe que essas crianças possam acontecer, é delas deixarem de ser vistas, de serem avaliadas. Então, nas orientações fundamentais do ambulatório de seguimento nesse período de alta, a gente trazer a importância, não é? Está ratificando a importância do ambulatório de seguimento e do seguimento na atenção primária. Manter a relação médico-paciente, de profissional de saúde com o paciente, estreitar nossos laços, manter também, é importante sempre atualizar os endereços e telefones desse paciente até que a gente possa entrar em contato, mantendo esse cuidado integral como um todo e fazendo visitas domiciliares se for necessário. Nesse momento de seguimento ambulatorial de alto risco, da criança de alto risco, nesse momento as consultas passam a ser mais espaçadas, a primeira consulta ainda é com uma semana após a alta da terceira etapa, e segue as rotinas mensais de revisão até seis meses, bimestrais ou trimestrais até um ano, trimestral de um ano a dois anos e semestral até quatro anos, seguindo as rotinas da puericultura. Então, esses bebês, eles precisam ser bem acompanhados. Quanto à avaliação nutricional, a gente vai trazer aqui algumas pinceladas sobre os pontos mais importantes para a gente conseguir manter o pleno desenvolvimento e crescimento desse nosso bebê. Então, a avaliação de ganho de peso e velocidade de crescimento é fundamental. E, como eu estou falando para os profissionais, eu sei que vocês já usam as curvas, nós sabemos da importância de utilizar as curvas de referência, a curva da OMS é que a gente mais utiliza, mas lembrar que esses bebês prematuros, antes deles fazerem as 40 semanas de idade gestacional corrigida, as curvas mais utilizadas são a Intergrowth, que ela é mais ou menos semelhante, é como se fosse uma continuação da curva da OMS, mas ela não foi tão bem avaliada e utilizou, não utilizou tantos bebês abaixo de 33 semanas. Então, em algumas instituições se utiliza a curva de Fenton, claro que essas curvas vão depender, a utilização vai depender de cada local, mas o importante é que as curvas sejam utilizadas e que após as 40 semanas de idade gestacional corrigida, a gente começa a usar a curva da OMS, que está lá na caderneta de saúde do Ministério da Saúde, que é uma caderneta tão importante que a gente deve utilizá-la da melhor forma possível. No ambulatório de seguimento, a gente sempre está preenchendo, sempre está utilizando e a gente agora vê a importância ainda maior de a gente poder registrar na caderneta para que a gente possa integrar tanto a atenção básica com a atenção especializada. Só para lembrar um pouquinho do que é a idade gestacional corrigida, para aqueles que não sabem, a gente estipula 40 semanas como sendo a idade ideal para o nascimento e nosso cálculo ele vai ser sempre assim, a idade gestacional corrigida é aquela idade que o bebê ele está fazendo fora na extra gestação o que ele deveria ter feito dentro da barriga da mãe, mas que não aconteceu porque nasceu prematuramente. Então, por exemplo, se a criança ela nasceu com 32 semanas para 40 são 8 semanas, são 2 meses. Então, a gente tem que sempre pensar que essa criança ela tem esses 2 meses que ela deveria ter continuado na barriga da mãe para nascer. Então, todos os nossos pensamentos, nossos raciocínios clínicos, colocar dentro da curva e pensar no desenvolvimento dessa criança deve ser baseado na idade gestacional corrigida para 40 semanas. A rotina de alimentação é muito importante e a gente precisa sempre estar pesquisando e trazendo essa importância na anamnese. O aleitamento materno é prioridade. A gente está sempre falando sobre o aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, todas as repercussões positivas já estudadas em inúmeros estudos da sua importância. E a introdução alimentar ela vai ocorrer de acordo com a idade gestacional corrigida com a capacidade de desenvolvimento dessa criança de começar a se alimentar. então aqui só para fazer um resumo que a gente sempre tem que trazer da importância da vantagem do leite materno para o recé-nascido prematuro e para essas crianças de alto risco vocês já tiveram uma palestra com a doutora Vionete que foi excelente eu assisti trazendo toda a importância do aleitamento materno inclusive no tempo de covid mas só resumindo várias revisões temáticas trazem vários estudos trazem da importância tanto a curto prazo com a redução de enterocolite que é uma infecção do intestino do bebê diminuição de sepsi neonatal que é uma infecção generalizada sistêmica que esse bebê pode vir a ter diminuição das doenças pulmonares crônicas como a broncodisplasia e a longo prazo o leite materno o aleitamento materno ele vai proteger porque ele vai também trazer melhores scores de avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor vai trazer menor risco de morbidades menor risco de dislipidemia que é o aumento das gorduras no sangue menores valores de pressão arterial e melhor saúde óssea que nós sabemos que esses nossos bebês prematuros tem uma maior chance de osteopenia da prematuridade então nós estamos sempre acompanhando essa saúde óssea dos bebês daí também a importância que a gente tem que trazer de que essas crianças elas precisam fazer as suplementações de vitaminas de ferro de cálcio das vitaminas C, A, D que são importantes para o seu desenvolvimento já que elas nasceram prematuramente e elas não conseguem para uma produção como um bebê de termo uma produção ideal e também temos que relembrar da importância da avaliação do desenvolvimento e aí a caderneta de saúde do Ministério da Saúde ela é uma peça fundamental que pode nos acompanhar nessa avaliação de desenvolvimento e trazer uma alerta para que a gente possa fazer um encaminhamento necessário e não esquecendo no ambulatório de seguimento nós também temos a importância da rotina das imunizações e da vacina nesses casos dos prematuros relembrando que existem algumas modificações dentro do próprio Programa Nacional de Imunização lembrar que a BCG ela só é feita acima de 2 kg então muitas vezes esses bebês eles vão tomar a vacina de BCG na terceira etapa do método canguru eles vão fazer em muitos casos dependendo da idade gestacional a DTPA que é a celular eles fazem 4 doses de hepatite B também dependendo da idade gestacional eles entram na indicação da palivisumab que previne tenta prevenir a bronquiolite que é uma infecção respiratória viral e também sempre lembrar da importância da vacinação de gripe porque para a gripe esses bebês são grupos de risco E aí diante de toda essa pincelada que a gente trouxe mostrando todos os pontos mais importantes a gente agora vai trazer as notas técnicas que corroboram com as recomendações internacionais da própria Academia Americana de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Portal das Boas Práticas seguindo as recomendações do Ministério da Saúde a gente vai trazer aqui o que é que muda nesse tempo da pandemia do Covid-19 Então as recomendações de alta hospitalar para a terceira etapa do canguru elas não vão mudar os critérios de alta mas devem ser seguidos e a alta ela não deve ser protelada deve sempre se levar em conta esses fatores negativos já conhecidos de internação hospitalar Sempre você deve discutir com a família a necessidade de um ambiente familiar domiciliar a seguro uma condição que ela já é incluída como critério de alta para a terceira etapa a gente já tem essa visão de que a gente só dá alta se a gente tem como garantia um ambiente seguro para essa criança morar Em caso de crianças que vão retornar para domicílios distantes então é um caso muito que a gente tem dentro dos nossos ambulatórios de crianças do interior a gente tem que levar em conta o difícil acesso ao cuidado especializado nessa situação de pandemia a gente tem que ter um olhar muito grande para assistência intermunicipal não é? Porque a distância nesse ponto é um fator muito importante de desafio as famílias elas devem ser orientadas sobre a necessidade do isolamento no domicílio dentro de casa nós temos esse papel de orientar na alta de orientar nas nossas consultas de trazer a importância do isolamento no domicílio tá? Deve ser garantido um transporte seguro para o domicílio transporte público coletivo não pode ser utilizado nesse momento tá certo? se a família não dispuser de meios próprios para ir o transporte ele deve ser garantido em articulação com as secretarias estaduais e municipais porque aí ela vai ter o maior risco se ela for no transporte público coletivo no domicílio vai ser estimulado o contato pele a pele principalmente da mãe assintomática a gente sabe de toda a importância não é? do vínculo com o pai não é? então o contato pele a pele do pai também é muito importante mas nesse período de pandemia na impossibilidade do pai permanecer em isolamento social certo? a recomendação é estimular o contato pele a pele apenas com a mãe tá? porque a gente sabe que no momento do contato pele a pele há uma maior possibilidade de transmissão de gotículas não é? para o bebê então esse risco a gente não pode assumir se o pai ele precisa estar saindo para trabalhar ou se ele não está fazendo isolamento então nesse momento a gente tem que pensar em não causar maiores danos não é? e colocar os princípios bioéticos da não maleficência não é? mas é uma recomendação importante a ser seguida a criança ela deve ser cuidada pelos pais e deve ser evitado visitas não é? mesmo que de máscaras quando o domicílio for compartilhado com os avós com alguma tia com outras pessoas é importante avaliar a possibilidade se possível até de mudar para um outro endereço tá? e deve ser sempre orientados os cuidados com o ambiente deixar o ambiente mais arejado abrir janelas né? para melhorar a circulação de ar o acompanhamento compartilhado entre a atenção hospitalar e a atenção primária como a gente já colocou aqui não é? em toda essa abordagem é muito importante não é? então está na nota técnica a importância prioritária da articulação da atenção primária para acompanhamento compartilhado não é? com a terceira etapa tá? e deve ser sempre estimulada o hospital ele deve manter contato agendado com as famílias e com as equipes de atenção primária por telefone não são recomendadas consultas presenciais nesse momento não é? então deve ser estimuladas as consultas por telefone ou as consultas por vídeo tá certo? e aí nesse ponto eu queria trazer como peça fundamental não é? a telemedicina que ela foi aprovada a sua utilização nesse período da pandemia através da resolução dos conselhos e da própria ANS não é? poder trazer essa oportunidade oportunizar um acolhimento mesmo que a distância e oportunizar a teleorientação e o telemonitoramento mesmo que distantes para que a gente possa manter as recomendações que a gente já falou no início tão importantes do ambulatório de segmento e da terceira etapa do método canguru então voltando ainda em relação às recomendações dentro da atenção primária e hospitalar o acompanhamento da terceira etapa não deverá implicar em deslocamento para o recém-nascido e sua mãe exceto para a administração de vacinas palivisumab ou em situações de risco ou em alguma situação em que o pediatra neonatologista julgue necessário a consulta presencial se não houver isso na exceção o melhor é que eles permaneçam em suas casas em isolamento e que as consultas sejam feitas à distância A visita domiciliar da atenção primária ela deve ser garantida guardando sempre a segurança da equipe de saúde com EPI o uso de balanças domiciliares quando possível deve ser estimuladas para acompanhamento de peso e sempre orientando a higienização esse ponto é muito importante porque a gente já iniciou o atendimento por tele teleconsulta e muitas das queixas das mães é que por falta de informação elas são informadas de que os postos estão fechados só para vacina de covid de que os postos estão fechados e não estão pesando as crianças e a gente entra em contato com a atenção básica e a gente eles reforçam que isso não está ocorrendo que inclusive está na nota técnica que os postos devem estar abertos e receber essas crianças então a gente também faz um trabalho de alerta e de conhecimento e de conscientização para essas mães que elas voltem a entrar em contato com o posto que elas retornem que não sigam essas vamos dizer essas fake news que passam para elas que elas liguem para o posto para melhor se informarem tá isso é um ponto bem importante e quando for necessário a reinternação certo então se acontecer de um recém-nascido ele precisar ser reenternado ele deve seguir todas as precauções já estabelecidas pelas rotinas pelas normas técnicas do Ministério da Saúde especialmente se houver risco de ter ocorrido o contato do recém-nascido com pessoas sintomáticas ou suspeitas de covid né no domicílio ou em serviços de saúde que elas tenham passado então nesses casos os bebês eles vão ser acomodados em incubadoras em precaução de contato mantendo uma distância de dois metros entre os leites para diminuir o risco de contaminação entre os recém-nascidos então vai seguir as normas e as recomendações de cada hospital e os protocolos já instituídos quanto ao aleitamento materno já foi falado na outra web palestra por doutora Vioneide mas só para reiterar que não há recomendação para suspender o aleitamento materno tá a gente sabe de toda a importância do aleitamento materno e ele deve ser feito seguindo todas as recomendações para diminuir a transmissão e esses riscos tá certo agora se a mãe não se sente bem se não se sente segura ou não está se sentindo bem ela pode até retirar o leite e ofertar a criança de outra forma quanto à extração do leite do leite materno também já foi comentado que elas vão seguir todas as normas de de segurança as recomendações já para a limpeza e desinfecção que já são realizadas e a única ressalva é realmente daquelas mães que são suspeitas ou que estão com sintomas são confirmadas ou que tem contato domiciliar com algum caso suspeito essas é que sim vão ser contraindicadas de fazerem a doação e aí segue as recomendações já colocadas dentro da norma técnica do do da doação de leite humano tá e quanto ao segmento desses recenacidos com infecção confirmada como a gente faz esse retorno para o ambulatório o protocolo da USP segue o da academia americana de pediatria onde ele coloca que essas crianças elas devem ser acompanhadas por contato telefônico realizado pela equipe o retorno ambulatorial ele só deve ser realizado após 30 dias em alguns locais eles colocam após 14 dias tendo a remissão dos sintomas né e se assintomáticos um único retorno sem condição de ser atendido na rede municipal tá então para finalizar a gente traz a responsabilidade institucional né que é colocado dentro do programa de atenção a criança é que cabe aos gestores e também aos profissionais e aí eu colocaria todos nós em todos os níveis de forma articulada e conforme suas competências específicas prover os meios e atuar para viabilizar o alcance do propósito da política nacional de atenção à saúde da criança todos nós estamos juntos né temos que trabalhar juntos para melhorar as boas práticas para o atendimento dessas crianças né então o caminho não é uma direção e sim um estado né então habilitemos-nos a ele através das boas práticas então queria deixar aqui essa mensagem de que a gente tente procurar fazer o nosso melhor não é que a gente vai chegar ao fim disso tudo não é tendo feito o melhor não é as melhores práticas para os nossos bebês e para as nossas crianças de alto risco e que isso vai passar e que estamos juntos estamos todos com o mesmo sentimento e estamos todos juntos pensando no melhor para os nossos bebês e aí obrigada obrigada doutora Alessandra Costa muito esclarecedora sua fala com certeza contribuiu bastante para os profissionais que estão ao vivo com a gente e para os profissionais que posteriormente irão acessar essa web por meio do nosso canal durante a sua fala nós tivemos ricas discussões aqui no chat certo especialmente pela doutora Ana Carolina que trabalha aqui na atenção primária na gestão na equipe técnica da atenção primária da SES e a doutora Lúcia Trajano que tem participado ativamente aqui das nossas webs trazendo importantes contribuições especialmente sobre o aleitamento materno ela é pediatra então vou começar com os comentários que elas trouxeram tá bom para depois a gente continuar com os demais doutora Ana ela começou perguntando a sua sugestão sobre o ajuste na frequência de consulta da criança de risco no período de pandemia e como a SES pode auxiliar nas visitas nesse período para ajudar no acompanhamento e agendamento para o BS isso esses ajustes como já foram até colocados na próxima norma na norma técnica eles realmente são necessários porque a gente tem que realmente tentar é um desafio nós temos que tentar manter nossas orientações e nosso acompanhamento mas de uma forma mais à distância então o que nós temos feito realmente é tentado quando há necessidade de fazer presencial a gente faz uma consulta presencial e depois a gente entra em contato manda e-mail para a atenção básica e encaminha esse paciente também para ser acompanhado pela unidade básica de saúde e a gente faz a teleconsulta então a gente mantém a teleconsulta geralmente tentando manter aqueles a cada 15 dias depois quando é uma vez por mês a gente já está deixando pré-agendado nesse ponto como você colocou as agentes comunitários de saúde são muito importantes tem um papel fundamental porque inclusive não coloquei aqui mas quando nós vamos fazer a nossa consulta a gente criou um protocolo de orientação para as mães e a gente pede a gente manda um e-mail para a unidade básica de saúde orientando até que essa criança seja pesada pelas ACS antes da nossa consulta de tele nossa teleconsulta para que ele já chegue com o peso o perinocerfálico com o comprimento já já tendo sido feito no dia anterior então as agentes comunitários de saúde tem um papel fundamental nesse auxílio das visitas mas a gente tem sim espaçado mas não tem deixado de procurar fazer a consulta online a teleconsulta por telefone ou por vídeo certo doutora e continuando os comentários da doutora Ana Carolina ela pergunta se tem alguma orientação para crianças de risco que não foram prematuras certo essas crianças elas já seguem direto sem ser o prematuro ou baixo peso elas já seguem direto para o ambulatório de segmento de alto risco são os cardiopatas os pneumopatas as crianças com síndromes genéticas e como eu falei no começo acabam entrando nas orientações de forma semelhante como a gente já tinha colocado para os bebês prematuros inclusive existem sim algumas notas de alerta da própria sociedade brasileira de pediatria em relação aos cardiopatas e pneumopatas mas que são de forma tudo que a gente colocou aqui são pautados da mesma forma para essas crianças elas também devem manter as suas consultas elas têm medicações que precisam ser ajustadas de doses elas precisam manter esse acompanhamento também especializado então a gente também tem que acompanhar o peso tudo como a gente colocou do segmento do ambulatório de alto risco a gente entra em contato também contato telefônico a gente pede para eles procurarem também a unidade fazer o acompanhamento na unidade fazer um peso e depois eles trazem isso para a gente e tem esse contato também por e-mail ou por telefone em relação ao ajuste de doses só uma observação muitas vezes o que a gente tem feito no ambulatório como nós temos equipe de neuro neuropediatra cardiologista pediatra em relação às medicações muitas vezes a gente faz a consulta faz a prescrição e a gente deixa na impossibilidade de o paciente conseguir ver se não for por vídeo porque a gente ainda não está conseguindo fazer as consultas através de videoconferência a gente deixa essa receita ao portador no hospital e aí uma pessoa responsável pode ir buscar a receita não precisa ser a mãe ou a mãe levando a criança para evitar esses riscos maiores certo e ela referiu que tem orientado a equipe de modo geral da gestão tem orientado a primeira visita presencial no domicílio ou na UBS mas ela pergunta qual a sua orientação neste momento de pandemia ele tem orientado que ao menos o agente comunitário de saúde faça essa visita dirigida à armamentação nas 72 horas de retorno à casa mas infelizmente isso tem falhado muito ela refere que a visita em hospital ela deve ser evitada mas pergunta qual a sua orientação diante desse contexto ainda não assim a orientação é como ela colocou mas a nossa conduta dentro do protocolo dentro do hospital Agamenon nós temos feito a primeira consulta depois de 7 a 10 dias geralmente com 10 dias a depender de forma presencial e após a gente passa depois disso a gente passa a fazer as consultas por tele teleconsulta Edla que é a outra médica que faz o ambulatório da terceira etapa ela também dentro da parte do método canguru ela também faz essa visita presencial essa consulta presencial e geralmente funciona assim a primeira consulta havendo necessidade até de uma segunda presencial mas isso são casos isolados no geral depois a gente já encaminha para o acompanhamento por teleconsulta e sempre tentando manter contato entrando por e-mail ou telefone com as unidades de saúde da família eu acho que é como ela colocou é muito importante que haja essa primeira consulta das agentes comunitárias de saúde mas quando não é possível a gente ainda para garantir a gente ainda pensa que essa primeira consulta é muito importante para esses bebês e na maioria das vezes quando a gente não tem esse contato prévio com as UBS a gente faz de forma presencial certo e sobre esse assunto a doutora Lúcia comentou que 72 horas está no prazo bom para o ACS e o recém-nascido a termo no momento atual se não for presencial pode ser contato contínuo via WhatsApp ou até com videochamada filmando a posição e pega dentre outras coisas em especial ao recém-nascido prematuro a senhora gostaria de comentar? Eu gostaria eu acho que é fundamental concordo plenamente com a doutora Lúcia é isso mesmo nós pelo menos dentro do ambulatório a gente está reivindicando inclusive um chip um aparelho para que a gente possa fazer essas videochamadas por enquanto a gente ainda faz por contato telefônico então eu acho que a videochamada auxilia muito porque a gente consegue fazer um contato visual com essa família a gente consegue orientar posição pega orientar até a questão da organização estrutura de estímulo da casa então a gente está em busca em busca desse tentativa de fazer a videoconferência se existem já as unidades já estão fazendo por vídeo eu acho isso fantástico então esse contato direto por vídeo por videochamada é maravilhoso e é uma ferramenta de que a gente realmente precisa se apropriar e utilizar como uma grande vantagem já que a gente não pode chegar até a consulta presencial com a videochamada a gente encurta melhor essa distância certo e finalizando uma última pergunta mas a doutora Ana Carolina pode continuar enviando mais tá mas só pelo que eu fui juntando aqui a doutora Ana Carolina perguntou se você acha que a visita domiciliar pode levar o risco ao profissional e eventuais familiares que estejam em isolamento porque neste momento a visita do ACS ela tá acontecendo no pé domicílio então a consulta com devidos cuidados quando possível deverá ocorrer na unidade com mais qualidade a senhora gostaria de comentar esse sim sim porque a utilização das EPIs é fundamental então é por isso que até na própria recomendação se recomenda que as as consultas sejam realmente feitas por contato telefônico ou por vídeo né então esse risco tem que ser muito bem ponderado né as as agentes comunitárias de toda forma ao ir de uma forma presencial elas também vão ser um poder possível fonte de contaminação e nesse momento a utilização de equipamentos de proteção individual são fundamentais e muitas vezes dentro da unidade básica ou dentro mesmo do ambulatório especializado a gente tem um poder de se equipar de uma forma muito melhor então daí que também as agentes comunitárias também como Ana Carolina já tinha colocado também podem utilizar né o contato telefônico as videochamadas para garantir essa melhor forma e procurar ver a melhor forma de fazer o peso de avaliação de peso e de avaliação dessa criança né muitas vezes não sei se Ana Carolina vai concordar muitas vezes a balança não é de precisão mas a gente consegue fazer uma orientação se a mãe tem uma balança ela pode fazer a diferença da balança com ela e sem a criança ter uma orientação assim muitas vezes é o que a gente tem feito por teleconsulta quando a mãe não conseguiu ir na unidade básica na atenção primária e muitas vezes a gente consegue de forma indireta fazer a avaliação também dessa criança do ganho de peso através da 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 das informações que a mãe traz se a criança tem perdido roupinha se a roupinha tá tá menor se ela tem achado que tá aquela que a criança tá ganhando peso claro que isso por si só não é que vai ser 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 respaldado mas muitas vezes é o que a gente pode utilizar pra diminuir esse risco é um desafio não é? e aí cada unidade básica de saúde tem que realmente avaliar como é que vai utilizar mas a gente nesse momento a gente tem que inovar tem que criar a gente tem que procurar diminuir esses riscos e como a gente já colocou não é? acho que o princípio bioético da não maleficência eu acho que agora o mais importante é a gente não causar danos maiores né? então eu acho que tem que ser bem pautado em cima dessas questões e é muito importante refletir sobre se há condições realmente né? que das agentes comunitárias irem até as casas pra fazer essa consulta essa medição no pé de domicílio se elas têm essas condições de desinfecção de balança caso não haja a gente tem que ponderar e a dependência se há condições no posto se há condições na atenção especializada e esse momento é o importante da troca eu acho que aí é que é a rede que vai ter que estar se comunicando né? isso antes de continuar mais perguntas comentários a gente tá vendo que doutora Marta tá aqui com a gente ligou a câmera muito bem-vinda doutora Marta fique à vontade pra contribuir também aqui nesse momento de discussão tá bom? o seu microfone tá desligado é a gente continua sem de ouvir doutora Marta se Renata puder dar um apoio eu vou continuar por enquanto as perguntas e a gente volta com a senhora tá bom? Salita Oi gente agora foi eu né? Oi eu já estava aqui já olhando as perguntas já ia começar a responder gente desculpa assim todos nós profissionais de saúde estamos em dias atípicos né? e às vezes a gente esquece coisas mínimas mas então eu vou continuar tá bom? a pergunta e daqui a pouco a gente volta com a doutora Marta Oi doutora Marta tá me ouvindo agora? Sim pronto você quer que eu fale agora ou você quer dar continuidade às perguntas com a Alessandra? Tinha vontade porque assim vou dizer então para as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente doutora Marta é gerente de atenção à saúde da criança e do adolescente da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e sempre nas nossas webs a gente tem a ativa participação da área técnica né? representando a rede de atenção claro doutora Alessandra é médica da nossa rede né? em vários serviços mas doutora Marta ela tá à frente da política junto com doutora Maíra que também tá aqui com a gente ao vivo então é um prazer recebê-la aqui tá? doutora Marta fique à vontade para contribuir também nos comentários enfim ô Thalita eu que agradeço né? vocês da Telesaúde como sempre nos apoiando nesse momento né? excepcional que a gente tá vivendo somos todas cientes todos cientes que estamos passando momentos difíceis é uma situação é é bem complicada coloca tanto a gestão como os profissionais de saúde e usuários da saúde né? numa situação delicada mas isso mostra que a gente não tá descansando e tá considerando que as mulheres continuam engravidando parindo e essas crianças estão nascendo e precisam da assistência e a gente precisa garantir isso e vocês da Telesaúde têm feito isso pra gente têm nos ajudado a dar continuidade a tudo isso queria agradecer a Alessandra também que assim tô achando maravilhosa essa palestra dela assim bem esclarecedora tenho certeza que vai ajudar muita gente e e pedir desculpas né? porque realmente tive alguns problemas técnicos né? de conexão tanto com a com a Telesaúde como também a própria internet que aqui sempre é maravilhosa mas hoje resolveu atrapalhar mas enfim eu queria lembrar que nós emitimos uma nota técnica com relação a criança de risco pra o Estado a nota técnica número 4 ela já foi deflagrada em 16 de abril e também elaboramos cards né? sobre o assunto não só sobre criança de risco mas também já tomamos providências com relação ao alentamento materno a triagem neonatal fizemos também essa mesma web palestra e dizer que a atenção primária é fundamental pra gente nesse momento do acompanhamento da criança de risco né? estamos sempre fazendo essa parceria com a supertendência da atenção primária a equipe da atenção primária da Secretaria de Saúde está está nos ouvindo né? nessa web palestra e é confirmar o que a doutora Alessandra colocou né? é um acompanhamento necessário é fundamental né? Carol também já doutora Carolina já colocou a importância da gente ter esse cuidado na visita do ACS não só do ACS mas do profissional de saúde se essa visita domiciliar acontecer né? porque a gente precisa garantir a segurança não só do bebê da criança dos familiares dessa criança mas também da equipe profissional né? então a equipe da atenção primária também emitiu nota técnica a respeito né? desses cuidados que essa equipe tem que ter então era para reforçar isso né? reforçar que se por acaso essa criança precisar de uma consulta no posto de saúde que a unidade de saúde também tenha este cuidado né? cuidado para não fazer essa agenda coincidindo com outras agendas tipo paciente com doenças crônicas ou gestantes que essa consulta ela seja organizada de uma forma que não coloque esse bebê essa puérpera né? e a equipe também em risco muito obrigada doutora Marta antes de continuar perguntas comentários eu acho muito legal a gente poder intercalar com parabéns que tem vários aqui para a senhora tá? doutora Alessandra e também de feliz dia das mães a doutora Lúcia Trajano ela colocou aqui abraça a Carol Adriana Thalita Marta Jerusa Lucrécia Madá Maíra Thelma e Vilma Macedo Feliz Dia das Mães para as que são mães e a gente falando aqui de criança de amamentação né? então a gente não podia deixar de lembrar dessa data desse momento tão importante que foi ontem foi oficialmente assim né? o Dia das Mães mas a gente considera que a gente precisa ter esse carinho esse esse cuidado diariamente mas que foi um Dia das Mães muito diferente de todos os outros que a gente já viveu né? especialmente para quem é profissional de saúde que não está podendo se aproximar da família então eu também deixo esse registro assim mas que como doutora Alessandra falou vai passar a gente vai esperar isso com os cuidados seguindo as evidências científicas né? então vamos lá continuar os comentários e as perguntas doutora Lúcia perguntou doutora Alessandra se a senhora concorda se a primeira consulta de 7 a 10 dias para um bebê prematuro mais do que para um bebê eterno termina sendo tardia em relação a qualquer intercorrência que possa surgir com a amamentação a equipe deve ser informada para ser flexível e ficar atenta para se possível realizar essa visita então mais precocemente após a auto hospitalar e outros caso venham a ser necessárias antes dos 7 a 10 dias concordo concordo e é uma sinalização que em algumas em algumas em algumas situações já aconteceu de a gente ter que antecipar sim porque acaba a gente tendo esse desafio de ter que adiar um pouco mas em algumas situações a gente foi sinalizado e a gente precisa antecipar esse atendimento eu concordo porque o olhar para o prematuro para a criança de risco ele é um olhar completamente diferenciado como a gente já tinha colocado esses sinais de alerta eles vão estar muito presentes na verdade na terceira etapa como a gente colocou na primeira semana essa criança ela tem que ser avaliada três vezes na semana então assim é uma é uma avaliação vamos dizer assim bem intensa mesmo que a gente não possa fazer presencialmente a gente tem que fazer a distância para garantir que a gente esteja observando e acompanhando e orientando essa família sobre esses sinais de alerta e caso necessário essa criança retorne para ser acompanhada o mais precoce possível certo doutora Alessandra e doutora Lúcia ela também me parabeniza pela excelente apresentação ela refere que as equipes que receberam treinamento do canguru na atenção básica precisam ter uma responsabilidade redobrada e que os ACS são profissionais importantíssimos nesse processo pois são os que chegam primeiro junto a dupla mãe e bebê exatamente eu acho que a gente aqui eu falei muito da rede institucional da atenção primária e assim os ACS eles são peças fundamentais concordo plenamente com a doutora doutora Lúcia realmente essa é a importância é fundamental para que a gente possa garantir esse atendimento para essas crianças de risco certo e a doutora Adriana Baltar que também faz parte da equipe de gestão da atenção primária ela reforça que a orientação é que as consultas continuem na atenção primária mas de modo que as eletivas elas sejam realizadas apenas para situações específicas como pré-natal criança de risco usuários com alguma comorbidade mas sempre atentando as reais necessidades dessas consultas e sempre com agendamentos evitando os aglomerados né isso isso perfeito esses atendimentos eles não não podem parar porque são prioritários devem ser feitos dessa forma de uma forma com uma organização para manter essa qualidade e segurança para os pacientes e para os profissionais e como eu até coloquei de experiência porque eu atendo num ambulatório especializado não sou da atenção primária mas um papel que a gente tem feito muito para tentar também até conversando com as mães no teleatendimento é desmistificar muitas vezes essas fake news vamos dizer assim que elas escutam de alguém e aí elas passam para a gente dizendo que o posto não está vacinando que a unidade de saúde que da onde ela é referenciada não está atendendo não está prestando assistência porque fechou e muitas vezes a gente entra em contato ou a gente na mesma hora liga e vê que realmente isso não está ocorrendo e a mãe deixa de levar a criança então teve uma mãe que passou quase um mês sem pesar a criança Então é uma rede que a gente tem que trabalhar em conjunto e assim essa prioridade para ser dada ao pré-natal às crianças de risco aos pacientes que realmente necessitam a gente precisa ajudar inclusive a trazer esse conhecimento para os nossos pacientes que entram em contato conosco Isso mesmo Estamos trabalhando em equipe É verdade É verdade Esse trabalho de rede a rede funcionando de forma integrada então a atenção especializada conversando com a atenção básica ele realmente mostra uma grande efetividade no cuidado na rede de cuidado Então a Adriana também pediu para que eu lembrasse algumas atividades que o Núcleo de Telesaúde tem ofertado em relação ao uso de tecnologias especialmente nesse momento de pandemia para apoiar os profissionais diante de esclarecimento de dúvidas Nós recentemente foi publicada foi reaberta a plataforma de teleassistência como a ferramenta digital para o envio de dúvidas por profissionais de saúde de nível superior de toda a rede de atenção do estado de Pernambuco então fiquem à vontade para consultar esse espaço vocês podem ver tanto no nosso Instagram que está aqui nessa tela telesaúde SESPE o link de acesso a essa plataforma essa plataforma ela é específica para esclarecimento de dúvidas e nós temos uma equipe de retaguarda de profissionais médicos que boa parte de professores de universidade que se colocaram à disposição para nos apoiar nesse momento e também enfermeiros equipe multiprofissional que pode apoiar os profissionais diante de dúvidas que certamente estão emergindo diante dessa situação de pandemia e tantas notas técnicas novas e práticas recentes que a gente precisa atentar para essas novas evidências muita coisa tem mudado no cuidado na atenção primária por conta da pandemia então a Adriana pediu para lembrar isso aqui e a gente também está com serviço de teleconsulta esse especificamente para crianças com doenças raras e está acontecendo com a doutora Vanessa Vanderlinde e o e o médico Marcelo o doutor Marcos isso que eles são do Raros né então é outro serviço que também está sendo afetado nesse período nesse momento de pandemia e claro que a gente espera que seja um serviço contínuo porque o uso de tecnologias a gente acredita muito na efetividade na potencialidade não dirimindo a importância do cuidado presencial do acolhimento né das tecnologias leves que o o sanitarista Emerson Marie conceitua muito bem isso mas que a gente também pode proporcionar práticas de cuidado por meio de tecnologias leves e duras que aqui está um exemplo esse modelo de web palestra que a gente tem reunido profissionais de vários municípios de Pernambuco por exemplo a Sandra que é de Cabrobó ela tem participado ativamente aqui e tantos outros profissionais e até pessoas de outros estados têm participado dessas webs então a gente também entende que é uma ferramenta importante para fazer educação permanente é mais uma ferramenta né para fazer educação permanente e diminuir as distâncias distâncias né porque se a gente fosse deslocar aí viria muita questão de custos e agora no momento de isolamento impossível também né a gente tem que seguir as orientações então vamos lá em relação Thalita posso fazer um comentário em relação ao seu comentário é bem importante não é assim toda essa tecnologia leve ela traz para tentar nos aproximar e por que não acolher como eu não cheguei aqui a falar no começo mas eu também sou paliativista pediátrica sou consultora de cuidados paliativos e até nos cuidados paliativos a gente tem também lançado mão das tecnologias leves para aproximar então que momento maravilhoso para a gente poder utilizar os nossos recursos inovar tentar aproximar da forma melhor que a gente pode fazer então eu acho esse momento maravilhoso e colocar que a gente tem utilizado para tantas outras formas então aqui nesse momento a gente está falando da importância da atenção primária do poder das ACS que é tão importante aquela coisa do empoderamento mesmo que a gente pode ter e a importância que é a gente manter o contato a gente manter o acolhimento não importa que seja através de uma tela a gente consegue trocar sentimentos e a conexão ela pode ser através de wi-fi de cabo de rede mas existe conexão humana eu sei que vocês estão aí e isso importa para mim então até em cuidados paliativos a gente tem usado muito eu acho que é muito efetivo que bom é muito importante unir todos esses recursos doutora para a gente proporcionar o melhor cuidado possível ao nosso usuário e ampliando as ofertas de cuidado no SUS então eu coloquei aqui no chat o link do Atende em Casa que é um aplicativo que foi lançado nesse período de pandemia em parceria com o governo do estado de Pernambuco e a prefeitura do Recife mas já alcança também vários municípios do interior esse ele tem um foco para a população diante de algum sintoma de síndrome gripal pode utilizar e pedir apoio tem sido bem tem sido muito efetivo a gente tem recebido alguns comentários sobre isso e em relação aos serviços do Núcleo Telesaúde eu também coloquei aqui no chat os nossos links o canal do YouTube que inclusive onde nós vamos hospedar essa web palestra e o nosso portal o portal do Núcleo Telesaúde ele tem todos os serviços que o Núcleo oferece e especialmente nesse momento de pandemia a gente criou uma página específica sobre coronavírus e eu até queria perguntar a doutora Alessandra se a senhora puder disponibilizar a nota técnica que a senhora referiu aqui na web e a gente pode publicar lá no nosso portal e se as áreas técnicas que estão aqui que sempre estão produzindo novas orientações se possível também continuar enviando para a gente porque o nosso maior objetivo é andar conjuntamente com as áreas técnicas porque isso potencializa o nosso trabalho e a gente faz as coisas muito articuladas especialmente com a equipe de doutora Maíra que representa todas as políticas que estão aqui sim sim e então em relação a perguntas eu acho que a gente já não tem mais perguntas doutora na verdade a gente também já atingiu o nosso tempinho tá tão legal que não dá tempo não dá vontade de acabar mas assim eu vou ler o comentário da Maíra ela disse maravilhosa palestra obrigada doutora Alessandra pela parceria parabéns Marta e toda a equipe G.A.S.C. não é isso Maíra pela articulação se doutora Marta ela já está aqui eu vou passar então para a doutora Marta porque a gente já segue para a finalização não recebemos outras perguntas tá bom mas agradecemos imensamente a participação de todos que estão ao vivo aqui com a gente tem sido é muito bom recebê-los nesse espaço para a gente também como equipe de telesaúde nesse momento de distanciamento mas nessa ferramenta a gente sente o acolhimento de vocês doutora Marta Oi Thalita na verdade eu estive o tempo todo aqui só a câmera que eu desligava bom até para não ficar muito tumultuado né bom mas na verdade agora só me resta agradecer mais uma vez agradecer imensamente a Alessandra por essa palestra maravilhosa brilhante realmente a gente vê pelos comentários né as pessoas parabenizando agradecendo como sempre também a equipe da telesaúde agradecer imensamente o carinho de vocês a disponibilidade de vocês é como como a Alessandra colocou e você também eu acho que essa ferramenta aproxima né nos dá oportunidade de acolher nos dá oportunidade de esclarecer algumas dúvidas e também tirar nossas dúvidas né então e é isso a gente tem que fazer uso dessa ferramenta e que vocês têm sempre disponibilizado para a gente né queria agradecer também a Maíra porque ela é uma pessoa é uma diretora que está sempre está sempre com a gente está sempre nos apoiando nos empurrando né e fortalece muito nossas ações a GASC Thalita é a gerência de atenção a saúde da criança e do adolescente né então queria também agradecer a equipe da GASC né porque tem trabalhado comigo tem me ajudado muito nesse momento e agradecer a todo mundo as pessoas que estão conectadas a equipe da atenção primária que também foi muito muito solista comigo quando eu pensei em fazer essa essa web conferência e essa web palestra e o pessoal também foi foi bem bem solista comigo queria agradecer na pessoa de Adriana que que está na na frente da equipe da atenção primária e que que também tem nos ajudado muito Carol também né Carol participou desde o começo dessa ideia quando eu tive essa ideia Carol participou desde o começo comigo né dessa proposta e dizer que nós estamos disponíveis né pra pra ajudar estamos com essa dificuldade do contato né pessoal mas estamos disponíveis através do nosso e-mail nosso telefone né e da da telesaúde também né e queria dizer Alessandra que a gente precisa continuar nossa nossas conversas pra gente colocar pra frente a a questão da 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 teleconsulta né através da da telesaúde pra a gente melhorar essa esse contato com as famílias né porque ela já tá fazendo isso no Hminom eu sei né e em outras instituições mas o que a gente pode ajudar pra melhorar né esse contato com as famílias e eu só tenho a agradecer a vocês viu obrigada Marta Thalita obrigada a todos que estão participando doutora Lúcia todos que se colocaram Ana Carolina e estou aqui à disposição sempre que precisar certo então gratidão né a vocês a doutora Marta que trouxe essa temática extremamente importante e a doutora Alessandra que veio brilhantemente com as informações com as evidências científicas então só pra reforçar aqui nesse a gente projetou o endereço da nossa agenda diariamente estamos com web palestras então fiquem à vontade pra participar das próximas dependendo do tempo né dos profissionais que estão aqui dependendo do interesse pela temática também porque a gente está trazendo temática de todos os níveis de atenção e pensando na atenção integral né então a gente está trazendo temáticas muito variadas indicar para os seus colegas depois consultarem o canal no youtube pra assistir essa web que eu acho que vai ser muito importante especialmente para os profissionais que estão lá na atenção primária e com muitas dúvidas em relação a esse monitoramento da criança de risco então muito obrigada nós vamos finalizar agora um abraço enorme e que tenhamos uma semana né de vitórias de conquistas que a gente tenha muita força para continuar nessa luta muito obrigada tchau gente obrigada bom dia tchau obrigada obrigada mesmo bom dia a todos e bom trabalho tchau